Um dos melhores jogos da Copa foi o jogo de Marocos contra a Espanha. Marocos premiou a grande Espanha. Dizer também que o Marocos é a única equipe africana que passou até agora e provavelmente irá jogar com Portugal e a seguir com o Brasil ou a Argentina. Será que eles têm a chance de vencer essa Copa? Comente aí e não deixe de subscrever para mais.